Acha que o assassinato do João Alberto não tem nada a ver com racismo? Achou errado, otário! Bom, seguinte galera, primeiramente eu quero agradecer a professora Ana que me introduziu esse conceito de vítima ideal Então fica aqui o meu agradecimento a ela E vamos lá, cara O que está acontecendo? A delegada do caso do João Alberto O famoso Beto Que foi assassinado por três seguranças do Carrefour No dia 19 de junho de 2020 Ela falou que não foi um crime de racismo O assassinato não teve motivações por crime de racismo Não dá pra enquadrar E quando ela diz isso, o que ela quer dizer? Ela quer dizer que não dá pra enquadrar na tipificação de racismo Só que a gente tem que entender uma coisa A tipificação de racismo Ela não consegue englobar Todas as características do racismo Um bom exemplo é o racismo estrutural A tipificação de racismo no código penal brasileiro Ela não consegue lidar com os nuances do racismo estrutural E o que seria o racismo estrutural? O racismo estrutural é como a sociedade lida com as pessoas de diferentes raças Então quando você vê que as pessoas pretas são 70% das vítimas de homicídio Racismo estrutural Quando você vê que pouca, a grande maioria dos alunos do ensino superior De faculdade São pessoas brancas e as pessoas pretas são minorias Mesmo o Brasil sendo maioria De pessoas pretas Isso é racismo estrutural Então quando você vai ver que o acesso à saúde Mesmo sendo pública As pessoas pretas têm menos acesso Também é racismo estrutural Compreende? Então é esse racismo estrutural Que acaba tornando Os pretos As vítimas prefeitas E é esse racismo estrutural Que acaba na cabeça do segurança Legitimando Ele espancar uma pessoa preta até a morte Porque assim Quando você é uma pessoa adulta Você tem a noção de causa e consequência Naquele momento Aquele segurança achou Ah não Não vai acontecer nada comigo Se eu bater nesse cara aqui Até a morte dele Entendeu? Então por isso que é um crime racial Porque nós estamos em uma sociedade racista Quando você vai ver A galera fala assim Ah eu não vejo cor Tá ligado? Aí você vai lá e mostra Que 70% das pessoas mortas Assassinadas São pessoas pretas As pessoas não tem resposta Por que que isso acontece? Beleza galera? Até a próxima aí Fui Tchau 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 Tchau